Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, tá, nós estamos vendo aqui os presets dos efeitos, tá, então a gente viu aqui por último na aula anterior do Sonic Destructor, deixa eu selecionar aqui os três, eu vou dar um delete, os três foram embora, ele voltou com o algoritmo, ah, o algoritmo voltou aqui com o gráfico normal, tá, eu vou apagar essa música também, salvar não, se eu salvar, ele vai salvar por cima o efeito, nas aulas anteriores a gente aprendeu a salvar, né, os formatos, a diferença do formato MP13 e formato WAV, ok, então se você quiser conferir, você que é novato aqui, só confira as aulas anteriores, então, olha só, eu vou pegar uma outra música aqui, ok, deixa eu ver, Zé Neto e Cristiano, isso aqui, vamos ver aqui, ó, dois cliques, tá carregando, veja uma música bem alta, né, vou baixar um pouquinho já, aí, então vamos ver aqui o nosso preset, tá, aqui, ó, nós estamos vendo aqui, esses últimos efeitos, tá, agora então a gente viu esse efeito aqui, vamos ver esse efeito aqui, Smash Dynamics, ele colocou dois efeitos, lembrando que um preset é um conjunto de efeitos prontos, dentro do programa, onde você só clica e já te dá um resultado, tá, então aqui ele colocou um dynamic e um multiband, vamos ver, ó, então veja a diferença de gráfico, né, esse aqui é o gráfico original, e aqui nós temos um preview, com efeito, ó, olha só, olha só como é que ele ficou, já tem uma diferença no gráfico, né, então com certeza ele deu um resultado já final aqui, ó, a gente até consegue ver aqui a diferença um pouquinho também, ó, esse de cima aqui, ó, que é o input, tá um pouco mais alto, o de baixo tá um pouco mais baixo, sem contar que ele tá com efeito, então se nós editarmos aqui, como a gente tem feito em todas as aulas, né, aprender a editar e esse efeito que tá aqui, ó, então eu edito ele, vou botar aqui no barra de espaço, ó, esperar processar aqui, Jesus, que música é essa, ó, né, então o que que a gente fez aqui, ó, nesse dinâmico processar, a gente deu, baixou, né, agora se eu fizer isso aqui, ó, olha só, esperar processar aqui pra gente ver a diferença que vai ficar, que é o que a gente tem visto, né, em todos os demais efeitos, ó, né, então ele desceu de uma escala aqui, de menos 100 dBs, foi aqui para menos 77, subiu para menos 60, e para menos 24, né, então a gente pode modificar esse modo com o que ele trabalha, esse spine curvas ele deixou as curvas mais suaves, né, aqui a curva mais reta, aqui mais suaves, ainda eu posso dar um ganhozinho aqui, ó, tudo ele vai processar, lembrando, né, que eu faço questão de reforçar em todas as aulas, que a gente faz isso aqui, que é justamente para você poder praticar e entender o efeito, tá, esse preset, esse efeito pré-definido aqui, ele é um efeito pronto, onde ele tem um conjunto de efeitos que se somam e a gente obter o resultado final, mas a gente pode entrar aqui e editar cada um deles, né, como a gente está fazendo, ó, olha agora como ficou, parece uma coluna reta, né, nós não temos os gráficos, e esse gráfico, essas ondas aqui é importantíssimo, né, para o nosso ouvido, que é onde a gente entende, então, que são os picos, nós temos, nós temos instrumentos musicais separados, nós temos a voz, então, quando a gente consegue ouvir aqui, e esse modo aqui, ó, que é o que a gente consegue perceber, o que está mais alto, o que está mais baixo, a gente consegue perceber separadamente, aqui ele uniu, ó, ó, não está um som limpo, não está um som claro, está um som pesado, essa é a diferença, e se eu for ouvir aqui, ó, olha só aqui, ó, a gente consegue ver as ondas aqui, né, ó, que ela vai e desce, vai e desce, aqui não, aqui está uma constante, ó, aqui está uma constante, né, e aqui nós temos, vendo que ele está modulando justamente por conta dessas ondas aqui, na verdade, então, aqui acabou estragando o efeito, né, mas é para fim, realmente, de a gente entender, mexer e entender, eu posso dar um reset aqui, ele voltou para o efeito original, para o efeito original, tá, ó, ele está processando, e aqui também, ó, eu posso entrar aqui, eu posso editar, nós temos tipo uma mesinha de som com um VU aqui, né, ó, olha que legal esse efeito, ó, multibands, uma mesa de som super moderna, então eu posso reduzir aqui, ó, output ganho, ganho de saída, quer ver, ó, ó, então eu fiz uma redução, né, e a gente pode também modificar aqui, ó, todos esses recursos aqui, ó, quando eu vejo que está muito estragando, olha só isso aqui, que legal, ó, em tempo real, né, ó, parece que você está ouvindo lá numa TV bem distante, ó, veja que agora meus gráficos voltaram, né, as minhas ondas, já consigo visualizar o VU, ó, aqui, ó, aqui, ó, os picos, né, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, aqui, ó, assim como antes, então legal isso, né, que a gente consegue modificar aqui, ó, e ele me dá, olha agora aqui, ó, e ele me dá um resultado final, muito bacana, olha só, deixa eu fechar aqui, que eu já editei o efeito, a gente tem uma noção, ó, de como ficou, olha que legal que é, sem contar, claro, né, que eu faço questão sempre de repetir, que isso aqui é um curso pra, pra quem é novato aqui, ó, a gente pode dar aqui um fade in, a gente consegue modificar aqui o fade out, né, que é a questão do volume, que ele começa mais baixo até certo ponto, termina mais alto até certo ponto, ok, ó, ó, ele vai começando baixinho, 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 e aos poucos ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, então olha só como está com o efeito, está um pouquinho baixo aqui, né, lembrando que a gente sempre pode chegar no vermelho, vamos dar um ganho aqui um pouquinho agora, ó, esperamos aqui, esperamos, calma, ó, como ficou com os efeitos processados, tá, agora é o seguinte, eu vou pegar esses dois efeitos aqui, ó, e eu vou deletar eles, voltou a ficar o som original, mas com o volume muito alto, porque eu havia aumentado, né, então eu tenho que voltar aqui, ok, porque eu só voltei, eu só apaguei os presets aqui, mas o volume tem que voltar manualmente, ó, eu sempre tenho que chegar no máximo aqui, encostar no teto, tá, então esse aqui é o som original, ó, aí está, então, o legal disso aqui, pessoal, como eu havia comentado já nas demais aulas, é você praticar, tá, você pega uma outra música, pega uma música mais light, pega uma música em que você goste, né, só que nem todas as músicas vai te dar o mesmo resultado, tá, porque algumas músicas, tipo essa aqui, ó, ela é mais instrumental, mais light, então alguns tipos de efeitos fica melhor assim, alguns tipos de efeitos, elas aparecem só quando você tem, tipo aqui a melodia e áudio, algumas é mais pra questão só da voz mesmo, né, que tu consegue deixar a voz mais aguda, mais veludada, ou a questão da voz mais suave, mais fina, ok, como nós já vimos, né, os presets até agora aqui, certo, então assim, na próxima aula a gente continua, nós estamos quase finalizando aqui, então espero que tenham gostado dessa aula, grande abraço, até mais, tchau, tchau.